Olá, meus amores! No vídeo de hoje tem a modelagem desse macacão maravilhoso. Faz parte das 20 peças essenciais que toda mulher precisa ter. A Máximos Tecidos tem os tecidos ideais para você fazer essas 20 peças, pois são peças que têm que ter durabilidade e qualidade para ter um ótimo caimento e sofisticação. O link está na descrição do vídeo. Adquire seu tecido que no próximo vídeo nós vamos costurar essa peça maravilhosa. Então, meus amores, vamos então. A gente vai transferir primeiro esse molde de calça para cá. Aí você já põe o molde de calça básica social, tá? E aí a gente vai centralizar, igual aqui é o das costas, com uma folga de 3. Quando é macacão justo, que é o que nós vamos fazer, nós vamos pôr uma folga pequena, tá? Uma folga de 2 a 3 centímetros. Então, a gente vem aqui, ó. Isso aqui é o meio das costas. A gente tem que pôr o meio das costas, né? Pronto. Eu vou até marcar a pince desse lado, porque não tá marcando. Ou assim que eu acho que eu enxergo do lado de lá. Enxerguei aqui. Pô, vocês podem furar. Eles podem furar também, tá? Então, a gente transfere a pince. Pra gente poder ver onde que vai encaixar, tá? Aí, a gente vai encaixar. Essa aqui é a minha linha da cintura, né? O meio das costas. Com o meio das costas. A gente vai deixar uma folga da linha da cintura. Então, essa aqui é a linha da cintura. A gente vai deixar uma folga aqui, tá? A folga pode ser uns 3 centímetros. Pra macacão justo, uns 2 a 3. Aí, a gente vai alinhar. Pode alinhar a pince, se você quiser. Em cima desses 3, ó. Tá? Porque essa pince a gente vai fazer, ó. Você vai alinhar aqui. Tá bom? Pince com pince. Aí... A gente vai pegar... Tá vendo que tá dando a diferença grande? Porque aqui eu deixo folga de 2 centímetros na blusa. Então, a gente vai riscar tudo isso. Depois a gente vai fazer as alterações, tá? Pode riscar mesmo. Eu vou riscar aqui e volto com vocês. Meus amores, então, vocês vão copiar o molde de calça, tá? E o molde de blusa, até o corpinho, vocês vão precisar. Copiou o molde de calça, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer agora. Então, a gente vai esquadrar aqui, ó. Na linha do... Como é um macacão justo, a gente vai esquadrar na linha do padril da calça. Pegando aqui, ó. Bem na pontinha do meio das minhas costas da calça. Então, a gente esquadra aqui, ó. Até lá em cima. Esquadrei, tá? Esquadrou essa linha, você vai pegar seu molde até a cintura. Eu só dobrei, ó, pra dentro. E vai posicionar... Ah, esquadrou aqui, a gente vai subir dois. Aí você marca dois centímetros, de um a dois, tá? Eu prefiro dois, porque senão o gancho ficou muito apertado. Você vai vir esquadrar uma linha de lá pra cá. Esquadrou essa linha de lá pra cá. Aí você vem com a sua blusa. Só que de cima é melhor pra vocês verem. Ó, eu acho que assim é melhor pra verem, né? Então, aí você vem com a sua blusa, posiciona aqui. E aqui no meio das costas, sempre tem aquela entrada. Então, a gente vai posicionar ela saindo pra fora dois centímetros. posiciona certinho e desenha a sua blusa. Saindo dois centímetros aqui desse ponto pra lá. Porque no meio das costas ela vai ficar mais certinha. Saindo dois centímetros, a gente vai ligar esse ponto do meio das costas até esses dois centímetros que a gente saiu, tá? Por quê? Essa aqui, aquela entradinha do meio das costas, que sempre sobra, né? A minha blusa, ela tem uma folga de vestibilidade de dois centímetros. Lembra que a gente põe dois em cada parte? Então, ela é bem folgadinha, minha molde base, né? A gente pode tirar esses dois, que é a folga, tá? Até porque esse é um tecido com elastano. Então, vem pra cá, põe dois. E a gente tira essa folga. Ela vai ficar justa. Certo? E aí, é só a gente pegar uma corvinha. A corvinha francesa tá aqui. É só pegar uma corvinha e ligar. Aqui. Tá? É só ligar. Aqui ainda diminuiu mais um pouquinho. E aí, gente, como é uma peça que eu ainda não tinha feita. Toda vez que você faz uma peça que é a primeira vez, você põe uma margem de costura maior. E se precisar de você folgar, aí você já folga, tá? Essa pence aqui, a gente pode tanto eliminar ela, quanto executá-la. Tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai ligar essa pence. A gente pode executar ela, não faz mal, tá? Só vou arrumar um jeito de transferir. Então, vou dar uma curada aqui. Pra transferir ela pra cá, pra baixo. Então, aqui. Aí, agora, só ligar. Eu, em vez de eu ligar aqui, ó, que é os pontos, eu já ligo com essa outra parte aqui. Ou eu puxo essa até aqui, ó. Aí, eu posiciono lá de baixo e puxo, ó. Pra ela ficar certinha. E puxo ela até aqui. E essa folga, ela fica mais pra calça. Essa folga aqui de dois, tá? Aqui na lateral fica uma folga até maior. Que aumentou bastante. E essa aqui é minha nova pence, tá? Deixa eu marcar o meio. A pence é bom, que dá pra ajustar, soltar, se você perder. Então, a pence é bem bacana. Agora, vamos trabalhar no modelo aqui em cima. O decote aqui, tá? O meu decote, eu vou fazer o seguinte. Eu quero ele cavado. Esse macacau vai ser cavado. Eu quero só aqui, ó, entrar um centímetro. No máximo, dois. Pode ser dois centímetros. Aqui, na cava. Só que essa parte aqui, eu vou entrar mais. Então, aqui, eu vou entrar seis. Do pescoço pra cá. E daqui, eu vou entrar dois. Então, aqui foi seis. Aqui foi dois. Eu vou descer. Posso deixar mais fechadinho. Posso descer. Acho que vou deixar uns dois, tá? Aí, eu venho aqui, ó, com a curva. E ligo esses pontos. Aí, ó, a curva bonitinha, tá? A minha cava... Minha cava... Como é um decote que ficou bem abertinho, a gente vai fazer uma... Às vezes, uma pencezinha pra não embabadar, tá? A minha cava é só... Eu entrar aqui esses dois. Vou descer um pouquinho? Vou, né? Porque, como é um macacão cavado... Preciso descer um pouquinho. Eu vou medir essa cava. E aí, você analisa quanto que você quer descer. Tá 21, tá bem certinha. Então, eu posso descer de 1,5 a 2. Vou descer 1,5, pra não ficar muito cavado. E aí, é só você ligar aqui, ó. Fazendo uma nova cava, tá? Desci, fiz uma nova cava. Quando a gente faz... Aqui nas costas, até que não precisa. Mas, na frente... Normalmente, costuma embabadar um pouquinho. Aí, a gente tem que fazer uma... Uma pencezinha. Mas, por aqui... Por enquanto, esse é só, tá? A gente vai fazer a frente. Então, ficou assim, ó. A barra da calça. Porque esse aqui é molde base. Então, a gente tem que transformar... Essa barra da calça. Até que eu tinha desenhado uma blusa ali. Mas, vocês não ligam aquela blusa lá, não. Vamos ver se a gente dá pra pôr aqui, ó. Pra dar a barra da calça pra vocês. O meu macacão, eu quero ele mais pegado. Então, vai ser a medida de 70 centímetros. Que você mede o peito do pé e o calcanhar. Assim, ó. Pra ver quanto que veste. Aí, veste 35. Eu vou pôr o dobro. Só que eu preciso ter um meio... Vou até pegar a régua. A gente precisa ter o meio das costas. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai posicionar aqui no meio. Que é o vinco da calça, né? Quando você for passar o molde, você já passa com esse vinco. A minha caneta, ela fica falhando. Vou fazer um pouquinho de álcool. Posicionou o vinco das costas. Aqui, ó. O que nós vamos fazer? Nós vamos medir a abertura. Você pode passar todas as linhas base, tá? Pode passar a linha base do joelho. A linha base... Isso aqui é... Não precisa. Só a do joelho. Então, aí, você vai ver a altura que você quer seu macacão. Se você vai usar com... Se você quer mais justinho, se vai usar com calça, com calça não, com salto. Eu vou usar a medida de 106. Ela... Eu vou medir aqui e já confio com certeza. Bom você medir no seu corpo. Eu decidi que eu vou fazer mais justo e mais curto, tá? Então, é 104 da linha da cintura. Então, essa aqui é a minha cintura. Vou pegar da cintura da calça, tá, gente? Ó. Vou pegar essa medida... Aqui, ó. Da cintura da calça. E vou medir 106. Então, aí... Vai medir 106. 104, mas você vai para a sua medida. Tá? Aí, eu vou ver quanto que eu tirei aqui, ó. Três. Tá? E vou tirar três desse lado. E vou retraçar. Essa medida aqui tem que estar... Essa medida... Isso aqui, gente, vocês não ligam não, que é outra coisa que eu estava fazendo, mas eu queria aproveitar o papel. Essa medida aqui tem que estar 35 toda a volta, porque ela é a medida justa. Então, 35 para cada lado vai ter 15, 16, 17, 50. Ó, tá bem ajustinho, bem apertado, né? Então, eu vou ter que aumentar mais. Tem que estar 17,50. Então, eu vou ter que aumentar 2,5 cm, né? No total. Então, 1,25 para cada lado. Então, eu vou ter que aumentar 1,25 para cada lado, tá? Ver se ficou do mesmo tamanho. E aí, é só ligar os pontos. Vamos ver se dá para ver tudo agora. Você vai vir mais de cima... Então, a linha do quadril, sempre é na linha do quadril, viu, gente? Quando for ligar a ponta embaixo na barra. Aí, a linha, ó. Da linha do quadril até aqui. Essa parte aqui do gancho, a gente pode vir aumentando essa medida. É bom que fica um pouquinho mais folgado. Aí, você vem aqui, ó. Esse 1,25 se vem aumentando, ó. Fica bacana, porque aí você vai aumentando todo o seu contorno, tá? Agora, você pode pegar a régua que dá para ligar os pontos. E ir ligando. Pode ligar com a mão também. Não tem problema nenhum. Tá? Aí, eu já aumentei, ó. Os dois lados, tá? Agora, todas essas, agora, é só recortar. Ah, aqui no gancho... É só ligar. Foi bom que ele ficou um gancho um pouquinho maior, tá? É só ligar tudo isso. Lembrando que na hora de cortar, a gente corta com folga, tá? Eu vou mostrar a transformação no da frente. Meus amores, eu já adiantei um pouco aqui, mas eu vou mostrar para vocês o que eu fiz, tá? Vocês vão copiar o molde. Então, copiou o molde base de calça. A gente... Ah, tá na descrição do vídeo o link, tá? Copiou o molde base de calça, vocês vão copiar o molde de blusa também. Então, o que que eu fiz? Eu dobrei. Peraí que tá aqui. E copiei, tá? Você vai por frente, meio frente, por meio frente. Só que você, dessa vez, vai alinhar os dois. Eu só esqueci de deixar a folga. É, eu esqueci. Tem que deixar a folga. Então, eu vou mudar isso aqui. A gente tem que pôr uma folga, deixa eu ver de quanto, de um e meio. Quanto que eu deixei? Dois de folga, isso, dois, tá? Então, eu vou ter que copiar tudo de novo. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão copiar o molde base de calça. E a gente vai fazer aquela alteração na calça, igual na outra calça. Então, a gente vai posicionar, aqui aumentar o tanto pra dar 17,50. Que é o, né, o tamanho que tem que dar aqui. Aí, aqui, precisou aumentar dois. Deixa eu ver se tá dando pra ver o colchinho de pé. Aí, ó. Igual a gente fez na frente, tá? Só que aqui vai precisar aumentar dois. Aí, eu vim com a fita marcando dois. Aumentei o gancho, pra ele não ficar justo. E eu vim com a fita aumentando dois, 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 tá? Aí, depois, você seguir esses iscos. Aqui, você liga com a linha do quadril, sempre, tá? É só ligar com a linha do quadril. Aí, agora, a gente tem aqui... Deixa eu marcar aqui, quadril, gancho. Aí, meus amores, é só vocês pegarem agora... Ó, eu tinha feito embaixo a blusa e não tinha deixado folga de dois centímetros. Ó, tá? Aí, eu vou pôr a folga de dois centímetros. Tá? E aqui, o da frente, a linha certinho, não é igual o das costas. Então, essa folga é só ligar, ó. Deixa eu pôr até um pezinho aqui. Vai entender como que a gente vai fazer. Aí, na lateral, aí eu vou passar minha pence pra cá. Tá? Com o vinco da calça, bem no meio. Só que essa pence, eu vou eliminar ela. Eu vou pôr um zíper na frente, a gente só vai fazer a pence das costas. Então, aqui, a gente vai eliminar essa pence. Como que a gente vai eliminar essa pence? A gente vai pegar a medida dela... Quatro centímetros e vai tirar os quatro na lateral da blusa. Tá? E aí, tirou aqui na lateral, a gente vai unir com a calça. Com a corvinha assim. Tá bom? Unir aqui com a calça. A calça vai ficar um pouco mais folgadinha, tá? Aí, eu venho aqui... Essa pence de busto, tem uma pence de busto aqui, né? A gente vai retrasar ela. E eu vou pôr ela um pouquinho maior. A minha pence de busto é três aqui, eu vou pôr dois pra cada lado, pra ser de quatro centímetros. Porque meu busto é grande, então eu vou fazer uma pence de quatro. Se o busto é pequeno, você faz uma pence de três. Se ele é maior ainda, você faz uma pence de cinco, no máximo. Tá? No modo de base é três, mas eu aumentei um pouquinho. E o que que eu vou fazer agora? O meu busto tem nove centímetros de... Ó. Ele pega nove ou dez quase, mas eu vou pôr nove pra ficar mais cavadinho. Então, você vem do bico do peito, colocando nove... 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 Nove, tá? Fiz isso aqui. Por que que eu vou precisar? Não vou precisar fazer de todo, porque... Eu vou... Eu vou chegar aqui, ó. Até o finalzinho. No meio da frente. Vou alinhar uma curva com esses pontos. Posso fazer ela mais acentuada. Tá? Se você quiser ela mais acentuada. Mas eu acho que assim já tá bonitinho, tá? Depois tem que... Eu vou ter que colar aqui essa parte. Mas vocês já fazem direto. Então, ela tá seguindo aqui, ó. Posso vir aqui e seguir aqui os nove mesmo? Fazer assim? Posso. Fica muito bonito, tá? Mas eu... Assim a gente faz um pouquinho mais retinho, ó. Aqui. E vem assim. Fica muito bonitinho, tá? Aí você elimina esse. E agora a minha cava. Como que eu vou fazer a minha cava? A minha cava... Eu entrei um e meio aqui. Tá? Tá pegando, gente? Eu entrei um e meio na minha cava. E aqui eu entrei dois. E aqui eu entrei seis. Tá? Igual a gente fez na frente. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer minha nova linha de cava. Aí é só você... E aí é só você... Percaçar. Tá? Eu tracei a cava. Eu vou... Faltou aqui, ó. A minha alça. Eu acho lindo essas alças que vêm assim. Deixa eu ver se eu vou conseguir mais a cava. Posso fazer assim. Posso fazer reto. Reto. Tá? Mas eu acho muito lindo essas que vêm assim, ó. E aí eu pego o busto aqui. Tá? Então eu posso usar essa. Olha como ficou bonito. Essa curva. Posso diminuir ela um pouco. Mas posso deixar ela mais aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Posso só entrar um pouquinho. Mas essa curva aqui tá muito bonitinha. A gente vai trabalhar com ela. Tá? E essa aqui não ficou legal, não. O que que a gente vai fazer? Eu vou deixar que depois eu colo com a parte de baixo da calça, tá? A gente vai... Porque vai ser interiço e não vai ter recorte na cintura. Porque alonga mais sem recorte na cintura. Então, a gente tem uma cava aqui, ó. Que isso aqui pode embabadar. E embabada com certeza. Então, nós vamos fazer. Pences aqui distribuída nesse decote. Pences pequenas de um centímetro e meio. Um. Então, você vem aqui, ó. Pode ser pences mais pequenininhos. Esse aqui ficou até grande, não ficou de dois. A gente faz aqui, ó. Deixa eu marcar o meio certinho. Pra ser de um e meio, tá, gente? Aí, a gente vem nesse outro ponto. Que é um ponto que pode embabadar. E embabada com certeza. A gente faz outra peçezinha aqui. Aí, você vem e faz assim. Pra não faltar papel. Acaba, gente. Acaba embabada muito. Muito, muito, muito. Aí, a gente vem e faz outra peçezinha aqui. É muito fácil. Porque só, é só você fazer sempre peçezinha pra eliminar esses embabadamentos, tá? E vai ficar muito bonito. Posso fechar. Posso transferir pra essa pence. Posso eliminar. Como é que eu vou eliminar ela, a gente não vai usar ela, que ela já vai ser eliminada, tá? Eu não quero recorte. Então, vamos ver como que a gente vai fazer. Então, você vai recortar. Recortar aqui, ó. A pence fundamental. E vamos fechar todas essas pences. A gente sempre fecha pra baixo, tá? A gente pega um durex. E você vai pôr durex nessas pences. Ela tem que vir morrendo aqui, gente. Nunca altera. Nunca altera essa parte, tá? Porque ela tem que vir morrendo. Esse meio a gente não altera. Aí, vocês vão fechando. Vão colocando cola, durex, tá? Passa cola. Ai, meu Deus. Agora aqui a gente vai fechar pra baixo. Sempre pra baixo, tá? A gente pode passar a limpa depois, né? Falta fechar essa pence de busto. Olha aqui, gente. Quanta coisa que eu fechei. E é bom não desestabilizar esse meio, tá? Aí, agora vocês podem... Acho que não tava mostrando. Então, eu fechei. Essa pence aqui. Fechei essa. Fechei essa. Fechei essa. Tá? Sempre pra baixo. Acho que não tava mostrando. Eu achando que tava mostrando. Aí, eu vim aqui, dobrei, dobrei. E agora, eu posso arrumar um durex. Pra eu tá tampando aqui. E aí, é só eu recortar. Posso fazer... Posso deixar pra fechar essa pence aqui também. Igual tem a pence das costas, a gente pode deixar essa pence da frente. Tá? Aqui, ó. A gente já corta a nossa curva. Aqui, é a minha nova... A minha nova linha de cintura, né? Que é a minha linha de cintura, né? Daí, a gente liga ela. A minha nova linha de cintura. Vocês podem, em vez de mexer com cola também, é só recortá-las dobradas. E copiar. Que legal também. E, ó. Né? Olha quanto que aumentou essa pence. Então, a gente vai copiar ela no outro papel. O corpinho, a folga já tá tudo pro corpinho de cima, tá? Vocês ou podem colar todas as coisas que a gente fechou ou copiar, tá? Tá? Então, aí, e aqui, ó. O peso. Tem mais peso aqui. A gente vai ir pro lugar. A gente pode copiar. O quanto aumentou. Eu quero pôr um zíper na frente, tá? Tô achando que ele pode arrumar aqui com o fogo alto. Agora, pode arrumar o desenho, pode arrumar o desenho, pode arrumar o desenho. Então, a gente vai posicionar. Deixa eu virar essa aqui, ó. Deixa eu virar essa aqui, que isso aqui vai usar pra eu colar depois. Então, aqui, ó. Posiciono aqui. Vou... Posicionei. Posso melhorar esse desenho aqui. Tô achando que ele tá muito... Posso melhorar aqui, ó. Vim cavando mais. Fica mais bonito, assim, ó. Tá? Fica bem mais bonito. Posso... Agora, a gente pode eliminar tudo isso aqui. Pra ligar essa cintura. Posso deixar sem pence. Então, eu vou refazer aqui, de novo. E ela vai ficar encontrando com a linha da calça. Deixa eu ver se dá pra ver que tá encontrando com a linha da calça. Essa aqui é a linha da calça. Eu posso vir aqui. E eliminar. E tá pronto o meu corpinho. Então, aqui já foi tudo eliminado. Já tá certinho. Não vai ter pence. Tá? Eu vou colocar um zíper aqui na frente, ó. Um zíper de... A altura da calça também. Vocês tem que ver se tá batendo com a altura das costas, tá? Desde onde metiu. Eu vou colocar um zíper. O começo do meu zíper vai ser aqui, ó. Então, aqui é zíper. Tá? E aí, é só cortar tudo pra gente cortar. O acabamento, eu vou fazer a parte de cima dupla. Então, vai ser duplo. Tá? E aí, a gente vai embutir o corpinho na parte da calça. Correto? A gente pode fazer duplo até com um forro também na calça. Um forro... Um forro intermediário. Até mais ou menos acima. Vamos ver. Vamos cortar primeiro na parte do tecido pra ver, tá? Então, ali, é só a gente copiar e tá pronto. Recortar e colar e tá pronto. A parte da frente tem que ser menor que as costas. Então, eu tô diminuindo aqui, ó. Da barra da calça da frente, dois centímetros e meio no entrepernas, tá? Porque tem que ser... Tem que ser menor, seguir o molde. Meus amores, vamos gravar o corte desse macacão. Já posicionei ali no fio. A gente vai precisar de duas alturas. Porque, ó, vocês vão dobrar a auréola com a auréola, certo? E a gente vai posicionar o gancho virado pra parte da auréola, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês dobram, posicionam, primeiro corta as costas e posiciona pra cá. Se der pra você intercalar uma parte com a outra, tudo bem. Mas, normalmente, só acontece pro tamanho P, uma altura. Senão, você vai precisar de duas alturas, tá? Aquele lado da dobra, você deixa pra lá pra você aproveitar em outra peça. Então, agora, a gente vai fazer aquele processo que eu ensino em todos os vídeos. Sabe esse fio do tecido, que é essa marca do meio? A gente vai ver com a fita métrica a mesma medida, ó. Tá vendo que aqui tem o espaço pra pôr a margem de costura de dois. Porque, como a primeira vez que você faz um molde, você não tem certeza se vai ficar bom no corpo, é bom deixar uns dois centímetros de margem. Então, aqui tem que ter trinta e dois. Ó, também tem trinta e dois. Tem que dar trinta e dois até a barra da calça. A mesma medida que der lá em cima no fio. Quanto à blusa, não precisa preocupar, porque ela só vai seguir, tá? Então, agora, a gente vai cortar. Tá, se der pra você intercalar uma parte com a outra, você intercala. No meu caso, vou precisar de duas alturas. Então, é só pôr o pezinho e cortar. Ó, eu resolvi eliminar a pence costas aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma entrada. O tamanho da minha pence, eu vou deixar uma folguinha. Não vou eliminar ela toda, não, tá? Uma folguinha de uns dois centímetros. Eu vou eliminar só um pouquinho, ela tem três centímetros. Então, aqui ó, eu vou eliminar um e meio. Vou deixar uma folguinha de dois, tá? Aí, como que eu elimino? Eu marco na minha cintura. E vou morrendo aqui, tanto aqui quanto na parte de baixo. Então, eu vou dar folguinho aqui nas minhas costas. Se eu ver que precisa apertar, aí depois é só apertar. É que eu achei que ele tá bem sem cintura. E eu queria fazer uma entradinha aqui na cintura. E não quero fechar a pence. Então... Ó. Aí, eu venho aqui, ó. Tá? Acho que agora ficou melhor. E é só cortar no tecido. O que é isso? Obrigado.